Fala Simers Dakar, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Yanai. E como vocês viram, temos uma família platinada agora. Calma que a nossa pequena Eva está aqui sorridente com cara de bobinha. Olha isso aqui. Eu amo esta neném. Ela está olhando para a mãe dela porque a Yanai está a própria tempestade do X-Men. Eu falei há muito tempo que a nossa Yanai estava a fim de mudar o visual. E não é de hoje. Quando ela pintou o cabelo dela com as pontas azul, ela já queria platinar o cabelo. Então o cabelo dela está agora branco. Lindo, lindo, lindo. E está chamando muita atenção. Ela é a própria tempestade. Mas como vocês viram, ela não está sozinha nessa. Porque o Max foi cortar o cabelo inocentemente. Ele ia cortar o cabelo no mesmo dia que ele fez a barba, mas não teve tempo porque foi colocar o piercing no nariz. Ele apostou uma coisinha com o Yanai, perdeu a aposta e também teve que platinar o cabelo e cadê este homem? E o Max agora está assim, platinadaço. Com o cabelo cortado muito bonito, que combina com a personalidade que ele tem. E além disso, também furou as orelhas. E por mais uma vez, fez novamente a barba. Max está completamente lindo. E a Yanai falou que ele combina muito com esse cabelo. E ela está mais apaixonada ainda por ele. Nossa, a Eva, que estava com fome, já se alimentou bonitinha. Está ficando com um leve soninho, mas vai brincar aqui com o nosso amorzinho. Vai falar com ele, vai abraçá-lo. Nesse final de semana, vai acontecer o casamento desses dois. Até que não demorou tanto, né? Mas vai rolar o casamento desses dois. Hoje é o dia da estreia da temporada na TV. Eu queria muito que essa família aqui visitasse a família do pai da Yanai. Porque faz tempo que a gente não visita ele. No outro dia ele passou por aqui, a irmã dela também. Então eu acho que seria legal a gente visitar eles. Mas antes que eu me esqueça, e também antes que você se esqueça, não esquece de deixar o gostei e verificar se está inscrito, porque é muito importante. Eu preciso comprar um drone para a nossa Yanai, porque ela quer transmitir os treinamentos dela e tal para as pessoas. Sendo assim, tenho que comprar o drone. Pronto, drone comprado. E eu vou pedir para ela iniciar a transmissão ao vivo. E ela vai vir aqui praticar. Porque a gente só vai sair daqui depois que o Max limpar essa casa. Está cheio de pratos sujos espalhados. Nossa Yanai hoje está completamente estilosa. Eu amo essa sandália que amarra no tornozelo. Pelo menos nela, né? Eu amo. Acho que combina com ela. Aqui está tão escuro, porque é uma boate. Então fica escuro para as luzes aparecerem. Mas eu acho que está dando para as pessoas que estão assistindo o Yanai ao vivo, vê-la muito bem. Eu acho que sim. Vou deixar ela transmitindo ainda. Quando terminar essa transmissão, aí sim a gente dá uma voltinha na casa do pai dela. Deixa eu ver as habilidades da Eva. E Eva tem completo. Comunicação, movimento e troninho. Precisa de imaginação e pensamento. Será que o Max dá para ensiná-la alguma coisa? Eu acho que dá. Ele já ia para o computador e esqueceu que tem responsabilidades. É um casal bem novo? É um casal novo, mas tem uma filha. Então vamos educar essa filha. Olha que lindo o nosso amorzinho dormindo desmaiado no canto esquerdo. A barriguinha dele. Eu amo, gente. Eu amo. E coisa mais linda dessa vida é ver o Max rebelde, renegado, ensinando coisas para a filha. E a filha dele não está gostando? E Eva. Ah tá, pensei que ela estava boladinha do jeito que ela ficou. Mas não. E a nossa Yanai agora já tem 500 seguidores. Tá ótima, gente. E ela quer fazer o que com o Max? Dar amasso. Como se não vivesse nisso. Ok. E o Max quer dar amasso com o Yanai também. E elogiá-la. Ok, nós podemos fazer isso também. E o Max está ficando desidratado. Ele precisa tomar água. Urgentemente. Então vem pegar a água. Vou guardar essa salada de frutas, porque eu tinha colocado aqui em cima. Para a nossa Eva comer. E ele está ficando tonto porque ele está desidratado. Mas logo logo ele já se hidrata porque ele vai beber água. Nossa Yanai já finalizou a transmissão. Cadê o drone? Eu sempre perco os drones. Sempre. Como o Max não limpou as coisas aqui. A nossa Yanai vai limpar. O Max vai beber água assim que ele terminar com a nossa Eva. Falta a metade ainda. E Eva está ficando triste porque não quer mais cartões didáticos. Tadinha, gente. Mas tem que aprender, bonita. Assim você cresce inteligente. E ela está indo falar com o bichinho aqui em cima. O tablet está no inventário? Não está no inventário. Eu também não sei aonde está o tablet dela. Porque isso eu sei que ela tem. Eu só não sei onde está. Essas coisas que ficam perdidas dentro de casa. Mas não tem problema. Pelo menos ela tem um brinquedinho aqui. Porque como a gente vai sair de casa. É legal ter alguma coisa para entreter a criança. Max e Yanai estão bem. Então partiu. Casa do pai da Iaiá. Chegamos na casa do pai da nossa Yanai. Pai, madrasta e irmã. E a Yanai já está aqui dentro. Está indo fazer não sei o que. Eu acho que ela está vindo aqui para a sala. E o Max está segurando a nossa Eva. Max está muito diferente com esse cabelo. Mas eu sinceramente acho que combina com o interior rebelde dele. Acho que nasceu para ele. Nosso casal platinado e bonito para caramba. E lembrando, nossa Yanai está bronzeada. Quando ela desbotar, eu quero ver como vai ficar essa cor nela. E olha quem está passando por ali. E Johanna, a mãe da Iaiá. E está se sentindo. Por quê? Porque ela é muito gata. E Johanna é muito maravilhosa. Jesus abençoa. Olha isso. Linda. Claro que a nossa Yanai não viu que a mãe dela está passando por aqui. Mas caso ela descubra, nós podemos facilmente falar com a Johanna. E olha a madrasta. Quem lembra dela? E a Yanai quando era criança cortou o cabelo da madrasta. Sim, teve treta entre as duas. Max está super animado. Nossa bebezinha está meio triste. Não sei por quê. Come o moranguinho. A gente comprou essa fruta aqui faz anos. E ela continua com as frutinhas no inventário e não comeu até agora. Pelo menos não estragou. Come o morango, depois come a pera. O Max conhece ela. Apresentação amigável para a madrasta da Yanai. E a Yanai está tão linda. Parece que foi ontem que a Yanai veio aqui quando criança. A Yanai com o maior cabelão grandão, volumosão. Porque a nossa Yanai não tem cabelo liso. Ela gosta do cabelo dela liso. Mas ela tem o cabelo volumoso. Não chega a ser um cacheado, mas tem volume pra caramba. Ela devia voltar a usar aquele cabelo na realidade. No inventário do Max tem uma peça de aprimoramento. Eu vou vender isso. 120 simônios. Tem um livro, mas ele pode guardar isso depois. E aqui na nossa Yanai tem o CD dela que eu acho que eu vou lançar, gente. Acho. Nossa Yanai tá parecendo a tempestade de X-Men. E ela tem uma música chamada Ia Vento. Então vocês já devem estar pegando aquela coisinha, sabe? O que vai ser as músicas da Yanai daqui pra frente. E falando em Yanai, o pai dela. A irmã dela tá aqui, ó. Yanai, querida, foi fazer o quê? Contar piadas. Pelo amor de Deus, vem na tua irmã. Amigável. Abraçar. E olha, o quartinho da nossa Yanai continua intacto. Todo no vermelho porque era a cor que ela gostava demais. Hoje em dia ela só gosta do quê? Do preto. E olha quem está aqui brincando com o unicórnio, a filha dela. Quem diria que a gente veria o quarto da Yanai na casa do pai dela sendo usado em termos pela filha? Não faz muito tempo, gente. Lembrando, nossa Yanai teve Eva na adolescência. Tinha 17 anos. Que isso, gente. Quem tá ligando pro Maxi? Jacques Villarreal. Eita! O pai dele? Maxi e o pai não se dão muito bem. Não se dão definitivamente. Desde que o pai, que era viúvo, casou com uma senhora lá de Samichuno. Mas, já que o pai ligou pra ele, vamos falar com o pai. Nossa, a Eva quer o quê? Abraçar a Yanai. Meu Deus, a Yanai corre aqui. Vamos aninhar essa neném. A irmã dela tá entediada. E depois vamos abraçar amorosamente esse bebê lindo. Olha que linda a Yanai segurando a Eva. Ai, eu amo. E o pai da Yanai realmente não está aqui. Não está, não. Deve estar trabalhando. Isso sim. Por isso que ele não está em casa. Essa casa tem tantos móveis que eu perco as pessoas por aqui. Perco. Mas, definitivamente, o pai dela não está aqui. Essa casa tem até uma mini academia. Quem tá ligando pro Maxi de novo? Nathan. Ei, Maxi. Acha que posso entrar no Renegados? Meu Deus. Eu falando do pai da Yanai, ele aparece ligando lá do trabalho dele, pedindo pra entrar no grupo do Maxi. Como assim? Paizinho de Yanai é metido a renegado agora? Sei que é um clube exclusivo, mas eu encaixaria muito bem. Que doideira. Gente, estamos falando de Maxi. Maxi jamais iria aceitar o sogro dele pra participar de um grupo dele. Sogrão? Não. Você tá doido. Que absurdo, gente. E a nossa Eva está descendo as escadinhas e indo falar com o pai dela. Pedi alguma coisa. Não sei o que é essa coisa. E tem outras pessoas ligando pro Maxi. Olha, Jacques Villarreal. Eu sou tão boa em dormir. Consigo fazê-lo de olhos fechados. Cá, 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 cá. Metido é engraçadinho depois de ligar pro filho. Meu Deus do céu. Que coisa de doido. Eu não sei o que a nossa Eva pediu. Só sei que pediu alguma coisa. E o Maxi tá levando ela pra fazer não sei o que. Tô só olhando. Será que é pra dormir, gente? Porque a nossa Eva está com sono. Talvez ela tenha pedido pra colocar ela na cama. Mas nem sei se tem cama de bebê aqui em cima. Tem cama de bebê aqui em cima, gente? Olha a Yanai dançando. Yanai é igual a mãe dela. Ama dançar. E eu não tô acreditando nisso. A nossa Eva foi pedir pro Maxi levar ela pra dançar. E tá a família inteira dançando. Que coisa mais linda. Não tô crendo nisso, gente. Que coisa linda. Os três dançando juntos na casa do pai da Yanai. Na casa do vô da Eva, do sogrão do Maxi. E uma coisa que eu lembrei agora. É que aqui no quarto. Ex-quarto da Yanai na casa do pai dela. Tem fotos dela. Olha o cabelão da Yanai. Ele era mais cacheadinho. Depois ficou mais volumoso. Sem cachos tão definidos. E aqui a fotinho dela aqui. Bem na porta da casa do pai dela. De conjuntinho lilás. Aqui temos a foto do pai dela com a Johanna. Johanna era bem novinha nessa época. Foi o primeiro namorado oficial de Johanna. Porque a Johanna teve vários namoradinhos. Mas sem ser namorado oficial. E outra fotinho de Yanai. Gente, parece que foi ontem isso daqui. Mas já se passaram anos. E agora temos essa pequenininha aqui entre nós com dois aninhos. É inacreditável. Vou levar esse povo pra casa. Porque já que a nossa Eva precisa dormir. O Nathan não está por aqui. É melhor ir pra casa. Descansar um pouquinho. Amanhã já é sexta. E sábado eles casam. E a Yanai tá decidindo onde casar. E não esperem um vestidão de noiva tradicional. Porque não teremos. Yanai não é muito tradicional. Convenhamos. Mas enfim, gente. Eu vou finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no gostei. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito. Inscreva-se porque aqui tem vídeos novos todos os dias. Um beijo. Até a próxima. E bye bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.